Terço poderoso da vitória pelo sangue de Jesus. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus que nos lavou dos nossos pecados. Graças ao sangue de Jesus derramado na cruz, temos acesso ao Pai, somos chamados filhos de Deus. Você vai rezar esse terço agora, porque o Senhor quer te dar a vitória pelo poder do seu sangue. E você vai sentir poderosamente o sangue de Jesus sobre todo o seu ser. Reze e repasse esse terço. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Ponço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Primeiro Mistério No primeiro mistério, clamamos o sangue de Jesus para que nos lave, nos purifique e liberte dos nossos pecados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu sou vitoriosa pelo sangue de Jesus 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 No segundo mistério, clamamos pelo sangue de Jesus para que quebre todas as maldições sobre nós e nossos familiares Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro todas as maldições sobre nós e nossos familiares. Terceiro Mistério No terceiro mistério, clamamos pelo sangue de Jesus sobre nossos relacionamentos afetivos, pelos nossos pais, esposos, filhos, amigos e pelos que amamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Jesus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, para que flua o amor. Pelo poder do sangue de Deus, quebro e dissolvo toda desarmonia, desavença e falta de compreensão em nossa vida, Para que flua o amor Quarto mistério No quarto mistério Clamamos pelo sangue de Jesus Para quebrar todas as dificuldades Em nossos trabalhos e pastorais Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair na tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Pelo poder do sangue de Jesus Quebramos todas as dificuldades Em nossos trabalhos Quinto mistério No quinto mistério Clamamos pelo sangue de Jesus Pela nossa saúde E de todos aqueles pelos quais Somos responsáveis E que nos pedem orações Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair na tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pelo poder do sangue de Jesus Seja restaurada a nossa saúde E a de todos aqueles Pelos quais Somos responsáveis E que nos pedem orações Pelo poder do sangue de Jesus Seja restaurada a nossa saúde E a de todos aqueles Pelos quais Somos responsáveis E que nos pedem orações Pelo poder do sangue de Jesus Seja restaurada a nossa saúde E a de todos aqueles Pelos quais Somos responsáveis E que nos pedem orações Pelo poder do sangue de Jesus Seja restaurada a nossa saúde E a de todos aqueles Pelos quais Somos responsáveis e que nos pedem orações, pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem as nossas orações, pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações, pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações, pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações. Pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações. Pelo poder do sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a de todos aqueles pelos pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações. Canal Youtube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Este canal é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like e o seu pedido de oração e compartilhe. Que Deus te abençoe.